Meu coração é uma fogueira Queimando em gotas de canção No ventre da noite Solto no lua a felicidade Lua é cantar nas raízes E ver o povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas da alegria Que deságuam no lua Que deságuam no lua Vem ver no céu a deusa lua Vem ver o amor mirando a lua Vem ver no céu a deusa lua Vem ver o amor mirando a lua Samente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta paíscas Bordando belas constelações Que rondam o céu e o coração Embalançando-se nas ondas de um baião Licor de mel Doce canção Animando o carrocél No luar do meu sertão Deixa que o fogo semei na escuridão Deixa que o fogo semei na escuridão O amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter um carinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você, pedaço de mau caminho É delirar, enlouquecer devagarinho Viver ao léu pairando solto pelo ar Na esperança de te ver e te encontrar Mas se eu te vejo, eu fico doido de desejo Pergunto a Deus se isso é amor ou o que é que há Só sei dizer que eu fico louco atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar O que é que eu fico louco atrás de um beijo É delirar, em viva, te termina O Nairê, o Laraiô, o Nairê, o Laraiô Um triperdiço, Ipanema, no sol que nos queima Sacode, recumba, meu boi O Nairê, o Laraiô, o Nairê, o Laraiô Tem o tempo da fêmea morena, tempero de cor Fluindo esse amor Pissava na moça de noite e de dia Não sabia o que fazer Mas quando na praia a gatinha ele via Não parava de tremer Bebeu o que foi de um que tinha direito Pra acabar com a timidez Mas tem a cachaça da Bahia teu jeito Pois é, o cara pirou de uma vez Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé E aí, papimbo E aí, papimbo E aí, paparauê E aí, paparauê E aí, paparauê E aí, paparauê E aí, maluquete De quem você é, tiete Eu sou, sou tiete Do chiclete E a tiete gritou Chiclete com banana E a tiete gritou Vou caminhando entre flores e guerras Vou derrissando entre o bem e o mal Um pouco longo entre monstros e feras Sou cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Paz nesse mundo e união Eu, eu, ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto